Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou trazer aqui pro canal um videoclipe, um react, mano Que eu sou muito fã deles, que é da Tribo da Periferia, Pianista de Rua Ou seja, rapaziada, videoclipe oficial, mano E, rapaziada, eu sei que já passaram alguns dias que eles postaram É porque eu tive que postar outros vídeos, tá ligado? Antes, primeiro, entende? Aí eu vou ver o que eu vou fazer, entende? Aí eu vou postar esse videoclipe e me desculpa por eu não ter trago no dia que eles postaram Porque não deu, sério mesmo, não deu, mano, e me perdoa Rapaziada, eu vou reagir no final, mano, pro vídeo não ficar muito longo, entende? Porque se o vídeo ficar muito longo, vai ficar chato demais Me segue no meu Instagram, que é PHVlogs com 2S no final, rapaziada Corre lá, me segue lá que eu vou retribuir lá com toda a humildade E, rapaziada, tamo junto é nóis, mano Espero que vocês gostem desse react Deixa aquele like pra me ajudar, rapaziada E se inscreve no meu canal se você não for inscrito Tamo junto, tamo bora logo pra esse react Fé Leve chuva passageira Tudo que Deus não me deu Trago o sol em um bom lugar E se inscreve no canal se reconstruiu Lá onde o sol nascia, onde a pipi estancava Portão de madeira na segunda casa Lazer sem piscina, house improvisado Crescia um moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seus segredos Percebeu o gênio do espelho Que realiza seus desejos E vem fazendo história na subida da favela Pulo da M7 foi pro poste amarelo De dentro do barraco observava da janela e viu Que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela E foi, partiu prosperidade É que o cune só roda-nos de verdade, pô Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu Nem vi o dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu Sabe quando a favela vence, cê nem imagina Mas é quando cê absorve que a dor ensina É quando as lágrimas dos olhos se torna vacina Se a vida te põe um obstáculo, cê passa por cima Mas já passaram as dores Ficaram as cicatrizes A primavera, as cores Amores são pilares Entendo se não der, o importante é que tentou Não perca sua fé, o que te faz um vencedor Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mais forte mesmo é o que ela fez com quem não desistiu Do desacreditado que o sistema destruiu Ficar de exemplo como favela que conseguiu Leve chuva passageira, tudo que Deus não me deu Trago o sol em um bom lugar pra comemorar O dia em que a favela venceu O dia em que a favela venceu Rapaziada, mano Eles são bravos, rapaziada Não tem o que falar, mano Se eu falar que não gostei de alguma coisa É mentira a mim, entende? Porque os caras, eles demoram a postar Fazer música pra caralho pra postar, mano Mas quando posta é música brava demais, rapaziada E eles são uma inspiração pra qualquer jovem, mano Ou até adulto, porque até adulto escuta eles E, rapaziada Pelo estilo de música que eles fazem Fazem até hoje, mano De repente o passado deles não foi muito bom, entende? Porque de todo mundo é assim, mano O passado sempre é o pior E depois que consegue alguma coisa No futuro, mano E, rapaziada, uma coisa, mano Que eu falo que Uma coisa que vocês dependem de qualquer coisa Da fama ou do dinheiro que vocês tiver, mano Nunca perca a humildade Porque a humildade é a chave de todo sucesso do mundo, rapaziada E é isso, mano Eu gostei demais do videoclipe É muito bravo, mano Porque eles teve que andar Com esse piano pra lá e pra cá Porque foi muito top Eu não sei se foi Se eles estavam no fundo branco Porque tem como botar uma montagem E aí E aí E aí Tchau, tchau